Sejam muito bem-vindos à nossa análise ontem semanal, que nesta semana traz um alerta aos traders. Cuidado pessoal, o Bitcoin está entrando em fase de consolidação e possível correção em breve. E se você quer saber de todas essas informações, sem desenho em gráfico, mas sim em dados da rede, acompanha aí. E não se esqueça do like do professor, curta e compartilhe aí com os amigos para ajudar na divulgação das análises on-chain. O que eu estou vendo esta semana pessoal? Estou vendo aí que o volume do Bitcoin segue em queda, tá certo pessoal? A gente está observando a mesma coisa que a gente tem visto aí, que ele está acompanhando o preço. Então obviamente não deve ser uma queda muito grande, mas continua ainda em caráter de correção. Eu sempre mostro para vocês aí as zonas de suporte e resistência. Tenho falado para vocês que a gente ia ficar preso dentro dessa onda. E foi exatamente o que aconteceu nas últimas semanas. A gente não consegue sair daqui, tá certo pessoal? O 65K agora, ele se consolidou com uma resistência mais forte, está na região de 50 aí, tá vendo? E a gente tem como primeiro suporte a região de 56 mil dólares, que acredito sim que pode ser visitada em breve por causa dessas características que o mercado está mostrando, tá bem? O que nós estamos vendo quando a gente fala do volume aí, que esse volume que está em queda, a gente pode ver esse indicador aqui que é o CVD, tá certo? Onde a gente consegue ver o volume líquido de entrada e de saída. E a gente percebe que ele veio subindo, acompanhando a alta do preço, tá vendo? E depois agora ele vem caindo, caindo, caindo. O que pode estar mostrando nessa média aí de 30 dias, que nós estamos em busca aí de uma nova correção. É natural sempre que ele cai a gente observar uma correção do preço, tá vendo? E a gente provavelmente está nessa... Se não mudar isso muito rapidamente, é possível então que a gente tenha aí uma fase de consolidação, tá bem? Quando eu olho a saúde da rede, o que eu estou vendo aí? Então eu sempre mostro para vocês quatro indicadores. O primeiro aí, o número de transações. Quando a gente observa o número de transações, ele estava em 540 mil transações, agora está em 554. Foi o único que subiu, subiu aí 2,5%. Quando eu vou olhar os endereços ativos, que mostra o pessoal mais das antigas, o pessoal que está mais acostumado com o mercado Bitcoin, o que a gente observa é que ele renovou o fundo. Eu achava que a gente ia ter marcado esse fundo, lembra? Comentei com vocês nos vídeos passados, mas realmente não fez. Então ele estava em 714 mil endereços ativos a semana passada e agora caiu para 661 mil, uma queda aí de 7,5%. Então nós estamos verificando uma queda na saúde da rede, um silêncio aumentando. Quando a gente olha os novos endereços, mostrando os novos players chegando para usar a rede, renovou o fundo também, pessoal. Isso daqui está impressionante. Estava em 299 mil carteiras sendo abertas diariamente. Agora, olha lá, foi para 273 mil, uma queda de 7%, renovando aí a sua baixa nos últimos 5 anos, pelo menos. Está vendo? Toda a corrida passada, nós estamos vendo uma queda enorme no número de novas carteiras sendo abertas na rede Bitcoin e isso não é nada bom para nós, está bem? Quando eu observo aqui o Hash Rate que mede a velocidade da rede, ou seja, mede os mineradores em busca dos seus Bitcoins, nós também quebramos o padrão de alta que a gente estava vendo. Veja, perceba que agora nós estamos em um padrão de baixa aqui e obviamente caiu apenas 1% essa semana, não está uma queda tão acentuada quanto estava antes, mas isso aconteceu especificamente porque a dificuldade da mineração caiu abruptamente, está vendo? Ela vinha subindo, subindo e agora ela caiu abruptamente, está aí em 357 zeta e esse valor está similar ao que a gente estava vivendo lá em março, está vendo? Por isso, não estou vendo a nossa saúde da rede muito boa, está bem? Quando eu tento olhar a força compradora versus a força vendedora, o que a gente observa quando olha, por exemplo, a reserva de Bitcoins nas exchanges, ela vinha caindo e depois começou a subir, deu uma forçada no preço e agora ela está mais ou menos estável. Então, na semana passada, estava na região de 1.944.000 Bitcoins e agora nas exchanges nós temos 1.945.000, entraram apenas 1.000 Bitcoins nessa última semana. Posso até melhorar a resolução para a gente ver neste exato momento como está. Ah, neste exato momento nós estamos aí com 1.944.000. Então, realmente não está muito alto, ele manteve uma estabilidade essa semana e quando eu olho aí os endereços que estão no lucro, eu tinha mostrado para vocês a semana passada que estava na região de 84, 85%, eu estava esperando ele aparecer aqui para nós na região de 80%. Isso mostraria aí um resfriamento interessante para a gente poder entrar, mas infelizmente não foi o que aconteceu, acabou subindo aí para 87%, mostrando que como nós temos muitos endereços em lucro, pode ser que venha algum tipo de correção. Quando eu olho aqui o meu indicador, o múltiplo de morais, ele está marcando para mim exatamente nesse momento a casa de 1,11. Isso não é bom, sempre quando passa da casa de 1,1, são momentos em que a tendência é de correção no preço do Bitcoin. Então, estou aqui com ele aí na primeira casa de correção, na casa de 55.600 dólares. De uma maneira geral, os dados on-chain estão apontando estão apontando uma pequena queda a curto prazo. Obviamente, os fundamentos do Bitcoin não mudaram, a inflação caiu para 0,8% após o Ravio, então, obviamente, essa correção aí é para dar as últimas entradas antes da nossa grande bumbuã, que vai até o ano também tranquilamente. Está bem? Espero que esses dados ajudem vocês a curto prazo. Espero que vocês tenham uma ótima semana e bons três!